Tá bom Ao som de 555 cavalos que eu começo este vídeo aqui Pode desligar, pode desligar Senão eu vou acordar toda a vizinhança Então é isso, ao som de 555 cavalos que eu começo este vídeo Desta bela BMW X6M Versão esportiva deste crossover da BMW E esse aqui meu amigo, é carro para quem gosta de potência E para quem gosta de segurança Não é segurança de airbag, ABS que eu estou falando não Apesar de que obviamente esse carro tem de tudo Estou falando segurança disso aqui Segurança disso aqui Estamos falando de uma X6M blindada Não tem nenhuma delaminação A blindagem foi feita pela empresa Blindart Está aqui, Blindart Vidros AGP Não tem nenhuma delaminação Tudo certinho com a documentação do carro Inclusive a documentação da blindagem E tudo certo com a mecânica também deste carro Essa o ADG vai gostar Olha só o ADG, quanto que ficou lá na oficina de São José Trocou freio, trocou peças de suspensão Então está com os quatro discos novos As quatro pastilhas novas Carro que está revisadinho Tudo que precisava ser feito foi feito aqui nesse carro Gastou 15 mil reais na manutenção, na revisão Para entregar o carro revisadinho para o próximo dono Vale dizer que o ano deste carro é fabricado 13, modelo 14 Rodas originais Os pneus com as medidas originais Nem parece, parece que é Que é pneu aftermarket Olha só 315-35-20 Monstruoso Monstruoso esse pneu Olha só Lá na frente ele é um pouquinho mais modesto Aqui ele está com um 275-40-20 Os pneus aqui da Delinte Rodas Pretas O carro tem uma presença incrível, né? Olha aqui o perfil dele É para quem gosta de carro que chama atenção Vocês viram um ronco aí no começo do vídeo, né? Animal, animal E o carro está à venda, viu meu amigo? Esta X6M está à venda Procurando aí um novo dono Alguém que aprecie um carro Com um motor forte Que aprecie um carro que tenha blindagem Vai falar Ah, não serve para mim Manutenção é cara Consola muito combustível É claro que a manutenção é cara É um carro esportivaço isso aqui, né? É um carro esportivo Não tem como a manutenção desse carro ser barata Não tem como o consumo desse carro ser baixo É um carro diferenciado, tá? Não é para qualquer um Ele tem aqui um recurso nas portas De sucção, ó Se a porta não fica bem fechada, né? Quando dá aquele primeiro estágio Ele puxa sozinho a porta e fecha Legal, né? Isso aqui é coisa dos BMWs mais refinados, né? O banco também tem regulagem Para tudo aqui Olha o que tem de botão Tem aqui essa Para a perna Aí as normais aqui De altura De inclinação Só que Tem dois de inclinação, né? Tem o normal E tem esse outro botãozinho Que inclina só a parte de cima do banco Olha que barato, né? Tá vendo? Tá vendo o couro O couro dobrando aqui? E agora tem barulho de pedreiro Fazendo reforma com maquita, hein? Quando não é cachorro É passarinho Quando não é passarinho É avião Quando não é avião É o pedreiro da maquita Eu moro numa rua sem saída Que teoricamente Deveria ser calmo, né? Mas Eu acho que toda vez que começa a fazer vídeo Tem alguém para me atrapalhar O pessoal combina O caçador está fazendo um vídeo Vamos fazer barulho Vamos lá Vamos lá Vamos ao que interessa Olha que legal O volante também tem regulagem elétrica De altura e profundidade Quando você liga o carro A chave está aqui A chave está aqui no contato Quando você liga o carro O volante Ele desce E vem para a sua posição Quando você desliga Ele sobe Para facilitar O acesso Do motorista Para ele entrar e sair do carro Certo? Tem rebatimento de retrovisor Ele tem aqui No contagiros É que agora o motor está quente, né? Ele tem um negócio legal Aqui nesses Nesses BMWs M, né? Da Motorsport Linha esportiva, né? Da BMW A faixa vermelha Ela é fixa Fica aqui abaixo dos 7 mil Entre os 7 e o 8 Mas ele tem aqui Uma faixa amarela Que ela muda Se eu tivesse com o motor frio Essa faixa amarela Ia estar mais aqui para cima Sei lá onde Mas ia estar mais aqui para cima Porque o motor está frio Indica que você não deve, né? Recomenda que você não passe Daquela faixa Na medida que o motor vai esquentando Essa faixa amarela Vai descendo, né? Então agora aqui Ela está no normal Que é no 6.500 RPM Quilometragem do carro 73.949 Meu cliente é da cidade De São José dos Campos Ele trouxe o carro aqui Ele vai voltar para São José Então o carro vai virar 7.4 Ok? Então vou pôr aí no anúncio 74.000 km Os vidros, né? Como eu já disse São blindados Mas os motores aí Estão muito bons Subi aqui o do motorista Subi agora o do passageiro Quem tem blindado Sabe que às vezes Esses motorzinhos Começam a dar problema, né? Por conta do peso E atrás Não tem nada Apesar de fazer barulho, né? Até me assustei agora Ele faz barulhinho Mas não desce, né? Os vidros traseiros São fixos Também como 99% dos carros blindados Até hoje Só um blindado Que eu peguei Que descia O vidro traseiro Que foi uma BMW Série 7 Aqui atrás Tem o botãozinho Aqui da regulagem Elétrica, né? Refinado esse carro, né? Aqui é do Controlador de velocidade Seta Limpador Câmbio Tem aqui a opção Das trocas Manuais Pelos pedal shifts O controle dos faróis Curioso que ele só tem Faró de nebrina traseiro Não tem o dianteiro Por conta do para-choque Exclusivo desse carro, né? Que ele tem aquelas aberturas, né? Esse daqui Esse botão aqui É para aquele Painelzinho flutuante Tá vendo? É, ele tem esse painelzinho aqui Se eu apertar ele O que acontece? Desliga Aperta novamente Ele liga Então o motorista Dirige Vendo a velocidade Que ele está Apontado ali Na estrada, né? Não precisa ficar tirar Não precisa ficar tirando O olho da estrada O que mais que temos aqui? A multimídia Com câmera de ré E a câmera de ré Ele tem câmera Ele tem câmera Opa, engatei errado, né? R Ele tem câmera Nas laterais Aqui nos retrovisores Então é uma traseira E nas laterais Ok? Aí tem os sensores De estacionamento Ar-condicionado Dual zone Regulagem do promotorista Para o passageiro Aliás, não é dual zone, não Esse ar-condicionado aqui Ele tem quatro zonas Olha aqui, ó O pessoal aqui de trás Estão vendo aí, ó O pessoal aqui de trás Também tem Regulagem individual Ventilação aqui Para o banco Aliás, esse aqui É aquecimento Esse aqui É a ventilação Aí você fica Dá para ligar os dois Ao mesmo tempo? E aí? Eles vão ficar brigando Aquece e ventila Ao mesmo tempo Tem velocidades até Olha só Aqui uma velocidade Outra velocidade Outra velocidade Ele vai diminuindo Até desligar a luzinha Tem Esse daqui É para fazer massagem Olha só Tem um massajador Aqui no banco do motorista Que é do pipipi Do sensor de estacionamento Controle de estabilidade Auxílio de descida em rampa Aqui para abrir O porta-malas Para o passageiro Também tem o mesmo recurso Aqui de ventilação Para aquecer Que é o botão para Abrir o porta-luvas Que fica aqui Nessa parte de cima Muito legal, né? Teto solar Blindado também Obviamente Olha Aqui o espaço Aqui do banco traseiro Já mostrei ali O ar-condicionado Então saída individual Tem aqui porta-objetos Tem cinto de segurança De três pontos Por os três passageiros Apoio de braço Porta-copos Iluminação É, e o que esse carro Tem mais interessante Está aqui na frente Esse belo motorzão V8 4,4 litros 555 cavalos Já falei várias vezes Que é um número Bem interessante 5,5,5 Esse carro é mais potente Do que uma Ferrari F40 Aquele esportivão Do final dos anos 80 Eu acho que esse carro Merece um test drive Não posso encerrar Esse vídeo Sem um test drive Vamos lá Bom, já estou vendo Que o carro está bom De suspensão Afinal de contas Passou aí por revisão Na high torque Como eu disse Fizeram tudo O que tinha que ser feito Estão passando aqui Em ruas esburacadas O carro não tem folga Agora o ronco dele É delicioso, né? Ele instiga O motorista A querer acelerar, né? Deve ser difícil Andar devagar com esse carro Passando em valeta Agora em lombada Muito bom de suspensão Vou dar uma pisadinha Aqui nessa sub Vamos lá É um monstro O cachorro até latiu lá atrás É um monstro Foi lá nos 6 mil giros Mas não passei do 60, hein? Um passeio de 60 Aqui numa ruazinha urbana Tranquila Só pra brincar um pouquinho Vamos ver se não tem ninguém E vamos dar uma aceleradinha aqui Vamos lá Foi muito rápido Chegou nos 80 Muito rápido E o carro da polícia, né? Ainda bem que eu tirei o pé Ainda bem que eu tirei o pé, né? É impressionante É impressionante A aceleração desse carro Ela é insana Olha que ronco delicioso Bom, meus amigos Vamos terminar aqui esse vídeo, né? Se não, daqui a pouco eu que vou comprar o carro Seguinte Na descrição tem aí preço Contato Já falei que o carro está em São José dos Campos Região ali do Vale do Paraíba Mais ou menos uns 100 km daqui, né? É isso, Romeu? É isso aí Uns 100 km daqui de Guarulhos 100 e pouquinho da capital Pertinho Um grande abraço pra todos vocês E até a próxima E até a próxima